Oi gente, eu sou a Verônica da Pedra Mística e hoje eu vou mostrar para vocês como comprar um kit semijóias para montagem, ok? Então olha, eu estou aqui na página inicial da loja, tá? Eu venho aqui em kit semijóias e aqui está a página com todos os kits que nós estamos vendendo no momento, certo? Esses kits aqui, pessoal, é relativo àqueles vídeos de lançamento, aquelas peças que a Lu faz para dar exemplos para vocês, estão todos aqui, olha, muita gente pergunta, né? Onde está a lista daqueles brincos, daqueles colares, tudo que aparece naqueles vídeos, né? O pessoal quer saber. Então, para facilitar, vocês não terem que procurar tudo na loja, pecinha por pecinha, a gente resolveu criar esses kits aqui. E é muito simples, olha como funciona, vou dar um exemplo aqui, tá? Nesse primeiro aqui. Cliquei aqui no kit Brinco Click Pérola, com essa referência aqui, tá? E aqui ao lado, vocês vão ver os itens que compõem esse kit. Então, olha aqui, para fazer esse brinco, vocês vão precisar de um par, né? Desse brinquinho, dessa base e duas continhas de pérola. Agora, esse kit custa R$12,40. Ah, mas por que aqui tem três pares? Por que aqui tem seis unidades? Porque a gente só vende pacote. E no pacote desse brinquinho, vem três pares. Nesse pacote aqui, vem seis unidades. Então, gente, vocês têm que considerar o seguinte, para saber o preço de custo desse brinquinho, vocês têm que calcular quanto vocês gastaram, tá ok? Então, esse aqui, por exemplo, vocês vão pagar R$12,40, mas na verdade, vocês vão poder fazer até três pares. Aí, vocês vão calcular, tá? Então, R$12,40, ó, R$12,40 dividido por três. Cada brinquinho dá uma média de R$4,13. Então, gente, observem isso, porque às vezes, isso aqui não significa que seja o custo da peça que vocês estão fazendo, tá? Vocês vão ter que considerar esse valor aqui. Às vezes, pode sobrar material, às vezes, vocês vão pagar um preço aqui, mas na verdade, vocês vão poder fazer mais peças, tá ok? Então, para exemplificar, aqui eu preciso desses dois itens, tá? O kit está completinho, eu clico em comprar. Só isso. Ele já foi para o carrinho. E quando vocês receberem, vocês vão receber os dois itens que vêm no kit, tá ok? Cada um lá com a quantidade dentro do pacote, tá? Então, vou dar um outro exemplo aqui. Estou voltando aqui para a página de kit. Vou escolher um outro aqui com mais peças. Olha, esse aqui. Beleza. Eu estou aqui no kit Brinco Paris Zircone Azul Tiffany, com essa referência aqui, tá? Agora, se vocês observarem, só tem três itens aqui, e o brinco tem mais peças. Então, onde estão as outras peças? Gente, é só olhar aqui embaixo. Olha, está pequenininho ainda, mas a gente depois vai consertar, vai aumentar um pouquinho esse link aqui, tá? Para vocês verem a lista completa, é só clicar aqui, olha. Pronto. Agora sim, apareceram todas as peças que compõem esse brinco. Ó, a caixa, a zircônia, a argolinha, essa cupilha, que é uma tulipa, né? Na verdade. E a continha de pérola. Então, a listinha está completa, tá? Esse valor aqui, olha, já diferente do outro, vocês têm que considerar o seguinte. Vão sobrar peças. De quê? Da argola e da cupilha, tá ok? Então, tudo que sobrar, gente, vocês vão poder usar em outras montagens, tá bom? E aí, novamente, eu repito, aí vocês vão ter que calcular o custo para esse brinco, que vai ser menor do que está aqui, tá? Porque vocês não vão usar as 24 argolas, nem as 12 tulipas, tá ok? Então, beleza. Explicado isso, gente, só clicar em comprar. E pronto. Já tem dois kits lá no carrinho, tá bom? Então, vamos lá ver como é que ficou o carrinho. Ó, aqui para mim já apareceu, ó, o primeiro kit que nós compramos, e o segundo. Onde estão as pecinhas de cada item, de cada brinco? É só clicar aqui. Pronto. Aí vocês podem observar aqui, olha, né? A quantidade de peças que vem, e esse 1 aqui é referente ao pacote, tá? Porque como a gente vende por pacote, aí vem 1 pacote com 3 pares, caixa, clique e brinco. Tá ok? E aqui a mesma coisa. Ah, quero ver as peças desse brinco. Clico aqui. Pronto. Tá bom, gente? Não quero mais esse kit. Excluo aqui. Fiquei só com 1. Tá? Então, gente, é simples. Então, vou voltar aqui no kit, tá? E peço a vocês que observem isso. Ó, vou clicar nesse colar aqui. Novamente, ó. Ele sempre mostra os 3 primeiros itens. Então, se tiver mais de 3 itens, o kit, é só clicar aqui embaixo nesse link. Ó, esse tem bem mais. Olha a lista aqui, ó. Tá tudo aqui, completinho. Então, não vai ter perigo de vocês receberem o kit faltando peça, não, tá? Toda vez que vocês forem comprar, ele vai estar completo. E nem precisa ficar estendendo a lista, não. Só se quiser ver tudo. Bom, então, novamente com relação ao valor. Lembrando que eu já, né, já dei a dica. Calcular o valor de custo com relação aos itens que vocês estão usando. Esse aqui vem 6 unidades, vocês vão usar o quê? Né, no caso aqui, ó. 1, 2. Vocês só vão usar duas pecinhas dessa. Então, vai sobrar. Aqui também vai sobrar. Esse aqui não vai sobrar, porque só vem uma unidade, tá? É, esse aqui vai sobrar, provavelmente, porque ele é pequenininho. E esse aqui não. Esse aqui é uma unidade só. Essa aqui também não. Vocês vão usar 2. Então, observem essa questão do valor de custo, tá? Do seu produto. E também, gente, outra coisa, outro detalhe. Às vezes, vamos supor, tem peça. Deixa eu procurar uma aqui que vocês... Ó, essa aqui. Esse brinco aqui. Esse brinco aqui, ele vai custar isso mesmo, porque não vai sobrar nada. É um par, né, da caixa clique. E mais um par da zircônia. Não vai sobrar, vocês vão usar tudo, tá? Então, o valor dele, de custo, ficou esse aqui. Mas, de repente, vamos supor que sua compra esteja passando de 200, ou de 400, ou de 600. Aí, vocês vão receber aquele desconto progressivo lá da loja, lembra? Comprando acima de 200, ganha 10%. Comprando acima de 400, 20% de desconto. Acima de 600, 30% de desconto. Então, esse valor aqui pode cair. Ou, se vocês... Mesmo que vocês não estejam comprando dentro das regras. Ah, o valor da compra, sei lá, deu 100 reais. Não chegou a 200. Tudo bem. Se vocês forem pagar à vista, também tem desconto. Então, esse valor aqui pode cair, tá bom? Esse valor de custo da peça. Ele pode ser menor, sim. Então, peço que vocês observem só essa questão do valor, tá? Do custo. Bom, então, era isso que eu queria passar para vocês. Fica aí a dica, né? Eu espero que essa nova sessão de kit facilite bastante na hora da compra. Vocês não vão mais precisar ficar procurando item por item de cada vitrine que aparece lá no vídeo de lançamento. Tá? Tá tudo... Vai estar tudo aqui. Lucena acabou de fazer um vídeo. Novas pecinhas com os novos exemplos. Aí a gente vem aqui e cadastra. Tá? Então, vai estar bem fácil para vocês comprarem. Tá ok? Então, espero que essas dicas tenham valido a pena. E boas compras. Tchau, 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 tchau.